A duplicação dos 18 quilômetros da BA 415 entre Ilhéus e Itabuna está mais perto de se tornar realidade Com edital autorizado e 140 milhões de reais em investimentos, a obra beneficia meio milhão de habitantes da região Duas cidades cuja ligação será uma avenida, que é assim que vai ser, num curto período de tempo, uma grande avenida onde nós vamos ter vários equipamentos, temos universidade, temos instituto federal, aliás duas universidades O hospital, e se Deus me permitir materializar um outro sonho que é o novo aeroporto, nós vamos ter o novo aeroporto ali naquela região Também foram assinados convênios do programa Bahia Produtiva Uma que nós podemos destacar relacionada com a bacia leiteira, que é um projeto que a gente vai fazer funcionar com mais rapidez e com mais eficiência e atualização dos equipamentos, é um processamento de leite Nós temos dois sócios ambientais e nós destacamos justamente os sócios ambientais dentro do aspecto da Mata Atlântica Nós temos um bioma bastante degradado e esses projetos vêm justamente fortalecer essa ação As assinaturas ocorreram no 8º Festival Internacional do Chocolate e Cacau, evento apoiado pela Secretaria Estadual de Turismo Mais cedo, o governador Rui Costa visitou obras em andamento na região Em Ilhéus, o Hospital Regional do Cacau deve ter a inauguração antecipada para o início do ano que vem Esse será um equipamento hospitalar com 180 leitos nessa primeira fase, incluindo leitos de terapia intensiva, de adulto, UTI neonatal Ainda teremos um serviço de cirurgia cardíaca, de cateterismo cardíaco, que será responsável por atender toda a rede de urgência e emergência da região sul Já em Itapé, segue a construção da barragem do Rio Colônia, solução para o abastecimento de água para 350 mil moradores Essa barragem vai ajudar por quê? Porque vai ser tipo um reservatório de água, né? Então sempre vai estar uma quantia de litros ali que pode disponibilizar a qualquer momento Com essa barragem do Rio Colônia que eles estão fazendo aí, acho que melhora bastante para todo mundo E aí Obrigado.